Por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, por tua doença de tudo que é, por tudo que vai fazer, por tudo que vai fazer, por tudo que vai fazer, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe.